E um motorista de caminhão jogou a direção do veículo que ele dirigia para um barranco. Na BR-259, o flagrante foi registrado pelo passageiro de outro veículo de carga que seguia no mesmo sentido. O carona pegou um flagrante da vida real, o profissional pulou da cabine segurando na porta, em seguida cai no asfalto no meio da pista contrária. Olha o perigo, hein? O carreteiro que subia a serra percebeu o perigo quando viu o trabalhador em fuga, já no acostamento. É, sem dúvidas, uma cena impressionante. Teria sido uma falha do sistema de freios? Ali tem uma sequência de serra na região entre Porto das Cachoeiras e Pontal. Esse vídeo chegou para a gente agora à tarde aqui na TV Leste.